Morena, boca de ouro que me faz sofrer O teu jeitinho que me mata Foda, morena, cai, não cai, ginga, morena, vai, não vai O sal vai, me desacata Morena, uma das erribas, outra vai queimar Queimando a gente sem clemência Foda, morena, cai, não cai, ginga, morena, vai, não vai Samba, morena, cubra, remolência Meu coração é um pandeiro Vou te enganar no compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba, no terreiro Pisando com muitas cestas ao meu coração Morena, tempera, imagens sofrer Música O amor é um samba que me faz sofrer Morena, Tampa que se esqueci Morena, uma das erribas, outra vai queimar Regences,riga, morena, vai, não vai Samba, morena, cubra, remolência Amorência Meu coração É um pandeiro Chegar no compasso Do samba Terceiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba em a gente O amor Do samba Tão diferente Correr na samba No terreiro Pisar no almoço Acestruz ao meu coração Correr na tempera De mais um sofredor Que se queimou Na praça viva do teu amor